A bola do Adalessandro, abre boa a bola para o Ângelo, devolve para o Adalessandro, na intermediária para o Alex, faz teu nome Alex, faz teu nome, vai bater Alex, bateu, gol, gol, do Internacional, Alex, Super Alex, Super Alex, ele carregou bem pelo intermediário, uma troca fina de passes, elegante troca de passes do time do Internacional, e a bola caiu para o pé esquerdo dele, que veste amarelinha, que é da seleção brasileira, Super Alex, uma patada para o fundo da rede, sem chance para o Garcia, 4 da etapa complementar, aperta o placar do Beira Rio, festa colorada, fez teu nome, meu filho, fez teu nome Alex, Super Alex, Inter 1x0 contra o Boca do Beira Rio, 43, 43, o Inter está no ataque, o Inter ganha o jogo para o A0, o Inter está acabando com o Boca aqui, tem um jogo de volta lá na Argentina, Daniel Carvalho e tanta jogada, empurrou para o Alex, dominou o Alex, limpou, bate Alex, bate Alex, bate Alex, bateu, golaço, gol, 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 golaço, Super Alex, Super Alex, está fazendo o nome de novo, esse aí, esse aí, esse aí sabe tudo de bola e mais um pouco, é da seleção brasileira, é do clube do povo, é do Inter, é o 10 do Colorado, e o Boca não sabia que Alex batia tão forte assim, 43 de jogo, etapa complementar, o segundo gol do Internacional, Alex, Super Alex, Super Alex, Super Alex, golaço do Super Alex, festa da galera colorada no Beira Rio, 2x0, e que vantagem, e que vantagem do Internacional para o jogo de volta, Super Alex, meu filho, que lance, 2x0 para o Inter, festa no Beira Rio.